Muito bom dia pra você, hoje é terça-feira, a gente já está no ar aqui ao vivo pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, eu quero saber se você já acordou aí em casa, hein? Já acordou? Ainda não? Tá se espreguiçando ainda? Vai se preparar daqui a pouquinho pra ir pro trabalho, pra ir pra escola? Ó, a gente já vai botar o nosso WhatsApp na tela, tá aí o 99327-6649, 99327-6649, pra você mandar aquela foto bacana comigo, hein? De vários bairros de Manaus, muita gente manda também do interior do estado, né? As crianças têm participação ativa aqui no 6 Horas Notícias, já vão pra escola muito bem informada, então desde já já peço aí a sua foto pra eu te conhecer, quero saber quem é que tá do outro lado da telinha aí comigo, né? Tomando um café da manhã gostoso, só me fazendo inveja, né? Que eu ainda não tomei café, mas mostra pra mim o que tem no seu café da manhã que eu quero ver e quero dizer, quero te conhecer, né? Mostrar quem você é e de onde você tá assistindo a gente. Agora eu começo o programa de hoje já com os nossos destaques, roda aí! Dois bandidos são mortos na zona centro-sul da capital. Eles tentaram assaltar uma temaqueria, mas um dos clientes estava armado e reagiu. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram ao local em um veículo não identificado. Eles se aproximaram dessa temaqueria e já anunciaram o assalto. Três pessoas são presas e suspeitas de aliciarem menores para prostituição. Na ação policial, cinco adolescentes foram resgatadas no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Médico Júlio Adriano da Rocha Carvalho é denunciado pela segunda vez pelo Ministério Público. Ele é suspeito de estuprar pacientes no consultório. No centro da capital, incêndio destrói vários imóveis. Por sorte, não houve feridos. Eu saí para fazer compra, porque eu tenho um comecinho aqui embaixo, estava fazendo compra e quando eu cheguei o fogo já estava pegando fogo. Em visita à TV em Tempo, o governador Wilson Lima faz balanço dos seis primeiros meses de administração, com destaque para a saúde. E no futebol está confirmada a final do Campeonato Brasileiro Série D para o próximo dia 18, na Arena da Amazônia. Eita, que tem muita informação hoje para você. Isso e muito mais no 6 Horas Notícias, que já está no ar. Muito bom dia para você. Olha, eu começo o 6 Horas Notícias de hoje falando do preço da gasolina. Está fácil não, né? Você acha o preço da gasolina abusivo? Eu acho, viu? Uma possível formação de cartel aí tem sido investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, lá da Assembleia Legislativa do Estado. O relatório final deve ser divulgado à imprensa no próximo dia 20. Olha, nós estamos de olho. A conclusão de todo consumidor é a mesma. Eu acho que é um roubo, né, cara? Porque já baixou três vezes a finaria e para nós nunca baixar essa gasolina lá. Aqui não consegue, eu não sei porquê. Nos postos, o preço de venda dos combustíveis continua elevado. Nesta segunda-feira, a CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa afirmou existir um alinhamento no preço do produto no Amazonas. Nós detectamos o alinhamento de preço, mas nós não vamos entrar em mais detalhes agora somente na entrega do relatório. Porque, como qualquer inquérito, a gente não divulga algumas partes desse inquérito para não atrapalhar as investigações. A CPI foi instalada no final de março. A promessa era investigar uma possível combinação de preços entre postos e distribuidoras. Em 120 dias de apuração, ainda não é possível divulgar o resultado final da investigação. O término da CPI estava previsto para o último dia 8 de agosto, que era quando completavam 120 dias de investigação. Só que, por conta do recesso parlamentar de 15 dias, esse prazo foi reestendido até o dia 20 de agosto. É nesta data que os deputados pretendem apresentar todo o parecer contido no relatório. É importante dizer que o nosso objetivo é investigativo na parte legislativa e que o nosso relatório vai ser entregue, por exemplo, à autoridade judicial e judiciária. Oito distribuidoras de combustível e 288 postos foram ouvidos pelos parlamentares. Dono de uma rede de postos, Geraldo Dantas prestou depoimento à CPI durante quatro horas. Ele afirma não existir cartel. São várias empresas com vários pensamentos e o preço é muito parecido e o preço é competitivo. Mas, para quem trabalha na fiscalização dos postos, se deparar com cobranças abusivas é uma constatação quase que diária. Não funciona normalmente. Porque não é nem só olhando as placas de preço, é a forma como acontece. O texto será encaminhado ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, que poderão dar continuidade às investigações. Olha, se tem cartel ou não, eu não sei. O que a gente sabe é que realmente o preço da gasolina está cada vez mais abusivo aqui na nossa cidade, não só na capital, mas também em todo o interior do Amazonas. Eu vou mudar um pouco de assunto agora para falar sobre coisas prioritárias, saúde, educação. A gente tem mostrado aqui no Seis Horas Notícias alguns probleminhas aí na área da saúde, também da segurança. Ontem o governador Wilson Lima esteve aqui na TV em Tempo e concedeu uma entrevista ao programa. Agora o chefe do Executivo fez um balanço dos seis primeiros meses de administração e o principal tema foram as dificuldades. Exatamente essas dificuldades enfrentadas na área da saúde. Confira. O governador falou sobre a interiorização da administração dele, o plano Safra Amazonas, temas que prometem melhorar a economia nos municípios do interior. E não fugiu de temas delicados, como a paralisação de empresas de prestação de serviços médicos. O que é preciso deixar claro é que as empresas médicas, o relacionamento com elas é um relacionamento entre empresário e governo do Estado. E o empresário, no momento em que ele presta serviço para o governo do Estado, eles entendem que há todo um processo, há todo um trâmite nessa questão do pagamento. E é importante diferenciar servidor público de empresas médicas. São coisas distintas, são coisas diferentes. Até porque um recebe, tem uma relação de empregatícia com o governo do Estado e empresas médicas não tem nenhuma relação nesse sentido. É relação de contratante e fornecedor de serviço. Nós estamos, nesse último caso, nesse último episódio que aconteceu, de empresas que ameaçam parar, já com um plano de contingência, para garantir que o cidadão continue tendo seu serviço. E hoje eu tenho a tranquilidade de dizer que os serviços estão mantidos. O Wilson Lima avaliou como positivo a realização do 18º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que aconteceu em Palmas, no estado do Tocantins. O compromisso dos governadores com relação à reforma tributária, há um entendimento entre todos eles de que é importante manter a Zona Franca de Manaus, porque ela beneficia não só o estado do Amazonas, mas também os estados que fazem parte aqui da região norte, como Acre, Rondônia e Roraima. E também alguns assuntos que nós debatemos lá em torno do fundo Amazônia. E da necessidade desse fundo estar cada vez mais próximo aqui da Amazônia. E por fim, ele destacou também a situação financeira em que o Amazonas se encontra, bem como o esforço para manter os compromissos em dia. Não é fácil, né? Olha só, agora eu vou falar de um incêndio que infelizmente destruiu vários imóveis no centro da capital na tarde de ontem. Os bombeiros tiveram dificuldades de acesso por causa da estrutura muito antiga dos imóveis. E olha, por sorte, graças a Deus, não houve feridos, viu? O incêndio começou por volta de uma hora da tarde. Em menos de 10 minutos, tomou conta de três kitnets em um mercadinho, na Rua das Agraras, centro da cidade. Marcos era o dono da casa e não estava na hora do incidente. Ele morava aqui há 25 anos. Eu tinha saído para fazer compra, que eu tenho um comecinho aqui embaixo, estava fazendo compra e quando eu cheguei o fogo já estava pegando fogo. Os vizinhos perceberam que a casa estava pegando fogo. Correram para atirar as crianças que estavam próximas. A estrutura da casa era antiga e dificultou o acesso dos bombeiros. Não houve vítima, pena dando os materiais. A estrutura, como vocês observam, é bastante antiga, então isso dificultou. Não só o risco para o bombeiro entrar no local, mas conseguimos fazer de fora e controlar do fogo. Estamos somente no rescaldo. Foi preciso três caminhões do corpo de bombeiros. Toda a estrutura foi comprometida. O fogo atingiu a fiação e os moradores ficaram sem energia elétrica. A Amazonas Energia foi acionada. Eu vou da capital lá para o interior do estado, lá para Nova Olinda do Norte, onde o incêndio também destruiu uma residência. Foi na noite de ontem. Quem traz as informações para a gente é o Jackson Salvaterra. O incêndio foi no início da noite desta segunda-feira no bairro Aerolândia, no município de Nova Olinda do Norte, distante a 135 quilômetros de Manaus. Na hora em que o fogo começou, não havia ninguém na casa. Segundo a proprietária, ela saiu para passear com a filha de dois anos, quando soube que sua casa estava pegando fogo. Populares correram para apagar o fogo, enquanto funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil chegavam no local. Mas não deu tempo. Um vídeo mostra o tamanho das labaredas. Ela perdeu tudo no incêndio. Ainda segundo a proprietária, quando saiu de casa, apenas a geladeira estava ligada. Ela suspeita de curto circuito. Não houve vítimas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. Eu vou ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que já está nas ruas desde as primeiras horas da manhã, para falar de um caso inusitado, né Bárbara? Conta aí para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste o 6 Horas Notícias de hoje. Caiu o sinal da Bárbara? Eu volto com ela daqui a pouquinho para falar de um caso bem inusitado. Não sai daí não, que vale a pena conferir, viu? Olha só, gente. Um vídeo viralizou na internet mostrando um menino urinando aí dentro de um recipiente plástico de um camelô que vendia tucumãs lá na calçada da rua Barão de São Domingos, no centro da capital. O balde era usado pelo camelô para manipular e embalar as lascas do tucumãs. Você acredita? Depois que esse vídeo circulou, uma equipe de fiscalização da Prefeitura de Manaus foi ao local e constatou que o vendedor não tinha autorização para trabalhar no comércio informal lá da área, né? Por isso, teve os equipamentos apreendidos e também o lote de tucumãs descartados. Olha, gente, isso é questão de saúde pública, né? As pessoas precisam ter muito cuidado na hora de comprar frutas, verduras nas ruas. A gente vê, é claro que essas pessoas precisam trabalhar, é claro que tem muita gente honesta aí que tem a preocupação de ter esses equipamentos de higiene, a luva, né? Ali o pessoal que trabalha com comida bota uma toquinha ali na cabeça para não cair fios de cabelo e tudo, mas aí o menino urinando no balde em que ele usa aí para limpar as lascas do tucumã é brincadeira, né, meu povo? Tinha que ser apreendido mesmo, não dá. A Bárbara voltou com o sinal lá do vivo? Vamos voltar ao vivo com a Bárbara? Fala desse caso para a gente, Bárbara. Bom dia novamente. Oi, Mariana, bom dia novamente. Bom dia para você que está assistindo aí os 6 Horas Notícias. E como eu estava dizendo, Mariana, essa história que eu vou contar agora, eu acho que a gente ainda não escutou aqui nos 6 Horas, viu? Porque um homem, nesta madrugada, ele ateou fogo na casa da própria sogra. Isso mesmo, uma situação aí bem complicada, porque no momento em que ele fez isso, tinham várias crianças dentro da residência. Agora, felizmente, ninguém ficou ferido, né? O fogo foi contido, o homem foi preso, inclusive tinha até um mandado de prisão aí contra essa pessoa. Esse caso aconteceu na rua São Vicente de Paulo, no bairro Colônia Terra Nova, viu, Mariana? Complicada aí toda essa situação, mas ainda bem que ninguém ficou ferido, né? Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. Cuidado com o ônibus aí, mulher. Olha, tem muita gente que não gosta da sogra, mas esse cidadão aí vamos respeitar, né, meu povo? Ainda bem que já está preso. Se não gosta, se afasta, precisa ter fogo na casa da sogra, não? Complicado, viu? Olha, no próximo domingo é o dia dos pais, né? E nessa data, os cemitérios ficam bastante movimentados. Filhos que prestam aí as homenagens aos pais já falecidos. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana montou uma força-tarefa para manter limpos aí todos os cemitérios aqui na capital. Ainda tem muita sepultura abandonada também nos cemitérios, viu? Infelizmente, é o que a gente vê agora na reportagem. Essa é a terceira data que mais movimenta os cemitérios de Manaus. Segundo a Secretaria de Limpeza Urbana, 30 mil pessoas devem visitar sepulturas de seus pais no próximo domingo. Pensando nisso, a CEMUSP organizou, desde o mês passado, uma força-tarefa para realizar o trabalho de limpeza. Semana do Dia dos Pais, vamos reforçar, vai vir mais em torno de 100 funcionários para deixar o ambiente bem limpo e agradável. Hoje, aproximadamente 100 funcionários trabalham limpando estes logradouros públicos. Em média, 35 trabalhadores limpam um cemitério no prazo de uma semana. Mas foi necessário realizar algumas mudanças para que todos estejam limpos no próximo domingo. As limpezas começaram no início de julho. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, muitos trabalhadores que limpavam as ruas da cidade precisaram ser deslocados para as equipes de limpeza dos cemitérios porque muitos familiares não fazem manutenções nas sepulturas. Se a população colaborasse e viesse também cuidar que a sua responsabilidade, não só do poder público, é limpar ao redor das suas sepulturas, dentro das suas sepulturas, pelo menos uma vez no mês. Muitas sepulturas estão abandonadas, sem nenhuma manutenção, mas alguns não falham com essa obrigação. Ricardo perdeu o pai há dois anos, meses depois do tio. Ele e a família não deixam de visitar os entes e sempre estão fazendo manutenção nas sepulturas. Frequentemente a gente vem aqui, às vezes mês e mês, quando pode, a gente vem para fazer até a limpeza do local. E a visita aqui a gente não pode deixar de fazer, apesar de ter ido, mas fica com aquele aperto no coração, saudade. A limpeza do terreno é responsabilidade da prefeitura, mas a limpeza das sepulturas é responsabilidade dos familiares. A gente vê aí nos cemitérios muitas sepulturas, como a Samara mostrou aí, que não dá nem para saber de quem é, né? Porque o mato toma conta e os familiares simplesmente a abandonam. É uma pena, viu? Uma parceria entre a prefeitura e o Tribunal de Justiça vai permitir a regularização fundiária de imóveis construídos em áreas de invasão já consolidadas aqui na nossa capital. Veja na reportagem. O acordo vai beneficiar milhares de manauaras que tinham casa, mas não os documentos de posse. O convênio entre prefeitura e Tribunal de Justiça foi firmado na tarde desta segunda-feira no auditório do TJM. É uma ação positiva, que traz esperança para as pessoas no momento crucial que o país está vivendo. A gente traz com isso a regularização da propriedade dessa gente. O acordo vai facilitar a emissão de títulos de posse de terras já ocupadas, tanto na zona urbana quanto rural. Esse acordo, testemunhado pelos ministérios públicos, pela defessoria, na Casa da Justiça, foi um dos fatos mais significativos que este tribunal já protagonizou. Um feirão da superintendência de habitação deve beneficiar pessoas que têm aí prestações em atraso. Quem traz os detalhes para mim na tela dos 6 horas é Patrícia de Paula. O feirão do programa regular vai dar até 100% de desconto para quem deseja equitar seus débitos junto à Suabe. Olha, é uma ótima oportunidade, viu? Isso serve para você que tem aí a parcela em aberta, que não foi paga, que está vencida. Então, essa realmente é uma ótima chance. Agora, não é só para Manaus, não. Também tem outros municípios que podem participar, que é Itacoatiara, Humaitá, Parintis, Coari, Manicoré e Maués. Mas fique atento, porque esse feirão vai ser até o dia 31 de agosto. Em Manaus, pode procurar aí o parque que fica no Shopping Sumauma ou ainda no Via Norte. Ou, se preferir, ir até a sede da Suabe no endereço que já está no seu vídeo. No caso dos municípios que eu acabei de citar, o ideal é que procure um parque, procure um representante da Suabe nesse parque. Agora, para você que vai fazer essa negociação, você tem que levar o RG, o CPF, uma procuração, se caso for necessário, ou ainda o contrato de compra e venda. Então, vale a pena conferir essa grande promoção, principalmente para quem deseja fazer outros tipos de parcelamentos também. Obrigada pelas dicas, Patrícia. Olha, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso é o FGTS, né? Bora ver os detalhes com Luiz Rodrigues na tela do 6 Horas. A Caixa Econômica Federal divulgou hoje o calendário de saques do FGTS de no valor de, no máximo, R$ 500. As pessoas que possuem conta poupança caixa receberão esse valor automaticamente. Agora, os correntistas que não desejarem fazer o saque terão que comunicar ao banco até o dia 30 de abril de 2020. Você que não possui conta na Caixa terá que passar por um outro processo que será divulgado ainda pelo banco. As pessoas que têm cartão cidadão terão a oportunidade de sacar na boca do Caixa com o cartão cidadão. Agora, a Caixa Econômica Federal também dá a oportunidade do trabalhador aí de ter o direito ao saque aniversário. Isso mesmo, ele poderá fazer o saque aí no mês do seu aniversário, só que isso acontecerá a partir de 2020. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigada, Luiz. Tá em casa? Tá tomando café? Tá na cama ainda? Manda tua foto comigo que no próximo bloco eu vou mostrar aí quem é que tá assistindo 6 Horas Notícias, quem é que vai chegar no trabalho, super bem informado, na escola, já super bem informado com a gente. Vou tirar uma foto aqui, Ricardinho, com eles? Vai? Mais uma? Manda tua foto pra mim, tá aí o WhatsApp 993276649993276649, agora são 6 horas e 21 minutos. Eu vou com imagens ao vivo lá da Avenida Brasil, na Compensa. Bora saber como é que tá o trânsito por lá? Olha, por enquanto, tranquilo, a hora de sair de casa é essa, hein, meu povo? Não sai daí não que a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho